Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal. Hoje galera, eu vim trazer para vocês mais uma vez Top Jogos Android, pessoal. Eu já peço a você, se inscreve no canal, deixa seu like, fortalece nós a cada dia mais para estar ajudando e fortalecendo o nosso canal, beleza galera? Hoje eu vim trazer Top Jogos Android direto da Play Store, jogos muito bons, jogos muito insanos, né? Que nós é insano, né galera? E pessoal, já deixa o like aqui nesse vídeo, fortalece nós, ajuda o canal a crescer dentro da plataforma, dentro do YouTube, beleza? Vamos então aqui para a nossa primeira colocação, mas antes disso, meu filho, por favor, ajuda nós, tá? Já falei. E pessoal, o primeiro jogo que eu vou selecionar aqui é um jogo de mundo aberto, de corrida, que eu gostei para caramba. Já trouxe até gameplay aqui no canal desse jogo, que é muito bom, muito top. É um jogo que você pode estar explorando o jogo, você pode sair do carro, você pode estar pilotando o carro, você pode usar câmera primeira pessoa e câmera normal também, é como se fosse um jogo de corrida. é um jogo muito bom, o nome do jogo é Petro Iade, beleza? É esse nome aí. É muito bom o jogo, muito top mesmo, você vai gostar pra caramba. O jogo está pesando aí seus 700 MB, bem legal o jogo, eu recomendo demais, tá? Vamos aqui então para um próximo jogo de corrida, que eu já fiz isso gameplay para o canal também, que é o Rebel Racing. É um jogo de corrida com os gráficos bem surpreendentes, um jogo que, galera, você pode estar fazendo várias missões, jogo de modo história, que você pode estar andando pelo mapa e fazendo missões, apostando corridas. Jogo insano, top, apenas 200 MB esse jogo é, e é um jogo que está direto da Play Store, de graça. Cara, o jogo está incrível, galera, vocês têm que baixar esse jogo, porque ele está muito bom mesmo, tá? É um jogo sensacional, sem dúvida, é um jogo sensacional, tá? Vamos então aqui, galera, para os próximos jogos que eu vou estar falando aqui dessa lista, tá? O próximo jogo, ele é um jogo que talvez é um pouco antigo, mas é um jogo que eu gostei muito, lembrando que eu estou falando de novos jogos e jogos também que vocês vão gostar ou não, jogos antigos. Esse aqui é um jogo, o Shadowgun Legends FPS, jogos de tiro e ação online. Esse jogo, já te falou no título, ele é um jogo online muito bom, que tem o Shadowgun Art Games, e tem esse jogo aqui, que é o Shadowgun Legends FPS. É um jogo muito bom, e a gente vai ler aqui um pouquinho sobre esse jogo, ó. Ó, experimente uma campanha de história épica, um multiplayer competitivo e cooperativo, e um central social inovadora. Tudo isso é em um só jogo, tudo bem. No mundo futurista do Shadowgun Legends, a humanidade está sob o ataque de um invasor alienígena mortal. A última linha de defesa são os Shadowguns, lendários, guerreiros e heróis. Então, galera, o jogo tem um modo campanha, tá? Tem missões cooperativas, batalhas em equipes, tá? Em jogador contra jogador e tempo real, legal também. E tem elementos de RPG e personalização, tá? O jogo tá top, vocês têm que conferir, vocês têm que baixar no seu celular. Jogo de graça, direto lá da Play Store, tá bem incrível, tá? Vamos passar aqui para o próximo jogo que a gente vai estar olhando nessa lista. O próximo jogo, galera, é um jogo que eu gostei pra caramba, é o Cars. É o Cars X Drift Racing 2. Esse jogo é um jogo de drift insanamente insano, top demais. É um jogo que você pode estar fazendo missões de drift. E a gente vai ler um pouquinho sobre esse jogo de drift de 2020, que é um jogo antigo, mas é um jogo muito bom, tá? Vamos acabar por jogar horas a fio. É fortemente recomendado que faças uma pausa a cada 40 minutos. Novo modo de jogo, XDS. Concebido para ajudar a praticar batalhas de drift. Caramba, velho, jogo é topzinho, você tem que baixar, tá? Você tem que conferir esse jogo, porque esse jogo tá top demais, galera. E os gráficos desse jogo, eu já joguei todos os jogos que eu tô falando aqui, eu já joguei, já conferi. São jogos muito bons, você tem que possuir, você tem que baixar, porque esses jogos, todos esses jogos são muito legais, tá? Vamos então aqui, galera, para a nossa última colocação. Para a nossa última... Galera, nossa última colocação. A gente tem que selecionar um jogo bom, tá, galera? A gente tem que colocar um jogo bom nesse trem, pelo amor de Deus, Pablo. É só jogo top pra você entrar, né, Pablo? Você tem que admitir que é só joguinho bom, filho, tá? Só joguinho insano. Então, cara, você tem que baixar esse jogo aí, tá? E vamos aqui, então, para um jogo bem clássico, né? Que muita gente gosta, que muita gente... É, galera, muita gente gosta desse game, tá? É o jogo do Sonic Forces, né? Jogo de corrida e batalha. E o que, galera? De batalha, né? Sonic Forces, jogos de corrida e batalha. É um jogo do Sonic, né? Legalzinho, topzinho de linha. Ó, o jogo é insano. É um jogo aí de tela em pé do celular, vamos falar assim, né? Para muitos entenderem. E é um joguinho muito legal, galera, que você pode... Para quem gosta de passar tempo e tal, é um jogo da SEGA. Saga? Sei lá como é que é o nome, filho. Ô, tô nem aí, para quem fala. É um joguinho topzinho de linha, viu, galera? Você tem que baixar aí também, é um jogo top. Então, vamos olhar aqui, ó, o que é que fala sobre o jogo. O Mundial, famoso de Sonic, está de volta neste jogo de correr. Jogadores de toda parte do mundo. O que é que é isso? Descubra quem é o mestre da velocidade. Corra, esquive e ataque. Aplente. Esse nome tá difícil, viu, galera? Aplente Armadilhas para outros fãs em um jogo multijogador fácil e divertido. Baixe e comece agora. Olha só, galera, vamos ver o que é que fala sobre o jogo aqui, ó. Batalha para vencer. Tem isso, ó. Tem aqui, ó. Olha lá. Corra mais rápido com os aceleradores na pista. Deslize nos trilhos. Jogue corridas multiplayer. Então, o jogo é multiplayer. É um jogo top. Um jogo básico, vamos falar assim. Para quem gosta desse tipo de game, tá? E, galera, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Fortalece nosso canal a cada dia mais. Ajuda a não esquecer dentro da plataforma. Então é nóis. E eu fui até a próxima, galera. Tchau. 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 Tchau